Olá, bem-vindos ao quintal do meu ateliê e à curação do meu ateliê. Agora estou a pintar este caracol, foi o caracol que eu fiz de cimento. Já pintei aqui este lado, estão a ver. E agora vamos continuar a pintá-lo. Dei uma base de tinta d'água em branco, só que choveu imenso e já descascou bastante. Mas seja como for, ainda tem o suficiente para começar a pintar. E agora vamos pintar em tinta d'água. Bora lá, bora comigo! Vamos começar por dar aqui o azul com branco. É para fazer esta separação, não fazer assim aquele choque de uma cor para a outra. Vamos aclarando. Estou a usar tinta d'óleo e petróleo. Eu uso imenso tinta d'óleo. E agora vamos dar aqui umas pinceladas de tinta d'óleo. Estou a usar branco e azul. Que é para fazer assim um degradê, assim bonito. Olha, está um dia ventoso. Mas é assim, se estiver à espera do dia perfeito para gravar é difícil. Porque temos que nos adaptar às circunstâncias que temos. Tem estado muito vento mesmo. Mas estamos aqui, sobreviventes. Então, um caracol que eu fiz de cimento. Vou começar aqui. Esta parte, vou escurecer. Aqui, a casca do caracol. Não, não é um caracol tradicional. Isto é um caracol colorido. Alegre. Sabe, eu gosto imenso de trabalhar com cor. Gosto de cor. Como gosto de cor, faço... Uso muita cor nas peças que faço. Pus aqui dois vasinhos, como estão a ver. Dois vasinhos para depois pôr duas flores unidas acima. Agora vou usar branco para fazer o degradê. Estão a ver? Para fazer só tudo azul, nem tudo branco. Fazer aquele degradê que fica bonito. Já estamos com a casinha do caracol, praticamente pintadinha. Estão a ver? Praticamente já está pintadinha. E agora vamos continuar a pintar a cabecinha dele. Está? Bora lá? Agora vamos começar a pintar aqui a cabecinha do caracol. Vou usar verde e amarelo. Para ficar assim uma cor assim... Bem alegre. Bem alegre. A tinta que eu dei por baixo foi tinta de água. Só que realmente o tempo tenta arde assim um bocado estranho. Choveu, choveu e descascou bastante. Mas não há problema nenhum. Continuamos a pintar, não é? Aqui é aqui a pechecha, o caracolinho. Está a ver o verde com o amarelo. Faz assim este verde alface muito giro. Muito alegre, vivo. Para dar aqui uma alegria ao caracolinho. Está aqui uma coisa engraçada. Aqui os olhinhos. Optei por fazer esta cor. Que... É alegre. É uma cor de verão. Aqui a boca do caracolinho. Vou diluir só no petróleo mesmo. E vou fazendo aqui a mistura. Amarelo. Verde. Está? Já volto. Nós vamos aqui fazer a pechechinha aqui do caracolinho. Deve ser uma coisa divertida. Uma coisa assim animada. Temos aqui um caracol todo perito. E o caracolinho é que sou do animado. Tá? Tu já sai. Tá? Tá? E agora temos que fazer também aqui a boca. E mandar aqui uma animadazinha aqui à boca do nosso caracolinho. Já volto. Vou acertar. Já volto. Vamos pôr aqui um bocadinho mais de amarelo. Para dar assim... Aquela diferença mais suavezinha. Fazer mais aquele degradê. A pequena pechecha do caracolinho. Tá? Vamos agora aqui uma pechechinha do caracolinho. Vamos fazer agora... O olhinho. Este caracol é diferente dos outros. Também é um caracol de cimento, né? Os corninhos também vou plantar perito. As antenas. As antenas. As anteninhas do caracol. O nosso caracolinho quase concluído. Agora vamos só fazer aqui umas pestanas ao nosso caracolinho. Olha lá se não está tão engraçado o nosso caracol. E agora... A cereja em cima do bolo. Esta é a cereja em cima do bolo. Está? Está? Que coisa mais linda! Olha só o espetáculo. Está tão lindo o caracolinho. E pronto! Terminei assim o caracol. Como ficou engraçado aqui as flores em cima dos vasinhos, em cima da carapaça, da casinha do caracol, não é? Vou-vos deixar com esta imagem. E até o meu próximo vídeo. Podem se inscrever no meu canal para nos encontrarmos para a próxima. Tchau! Deus vos abençoe! Beijos!